Então pessoal, a história começou assim. Tarde da noite, eles foram para a escola em seu primeiro dia de aula. A decoração dessa escola é sinistra. Tem um caldeirão no quadro, uma vassoura, caveira. Peraí, tem uma barata na vassoura. Um monte de baratas mortas em cima da mesa. E tem até um rato. Será que aquele rato também está vivo? Olá meus aprendizes de vilões. Essa é a professora Narizinho. Ela é uma bruxa e tem um narizão. Ela adora fazer poções. Eu diria que ela é uma professora muito malvada. Sejam bem-vindos ou não à escola de vilões. E tenham um péssimo dia de aula. E já vi que essa professora vai dificultar minha vida. Gostei dela. Essa aí é a Arlequina. É a garota mais popular da escola e a mais bonita também. Arrasa corações. Só não consegue arrasar o coração do seu amado pudimzinho. Nossa, que saudade dessa escola, desses vilões. Aqui é a minha casa. Coringa. O palhaço mais descolado da escola. Ele tem uma risada malvada. O que deixa as garotas caidinhas por aí. E aí pessoal, vamos lá em casa. Hoje vai ter uma festinha. Tô convidando todo mundo aqui. Espero todos lá, hein. Ai, festa logo no primeiro dia. Essa aí é a Celina. Mais conhecida como Mulher Gato. Ela não é uma pessoa de muitos amigos. E adora pegar coisinhas emprestadas sem previsão de devolver. Esse aí quer ser parecido. O Brad Pitt da Tipo Web. Dá uma maneirada aí, tá? Ué, cadê a minha caneta? Tô bom, nem percebeu que fui eu. Loira, você está tão bonita hoje. Esse aí é o Pennywise. Ou melhor, It é coisa. Ele é meio atrapalhado, mas é o mais malvado de todos. Não se engane pela simpatia e risadinhas dele. Pois ele é traiçoeiro e adora assustar criancinhas. Presta uma caneta, por favor. Mas já? Primeiro dia de aula e já está me pedindo caneta emprestada. Essa é a loira do banheiro. O maior medo de todos que vão ao banheiro. Ela assombra os banheiros do mundo todo. Especialmente às três horas da manhã. Ela é muito inteligente. E por isso, não gosta de se misturar muito. Ai, aqui está. Mas você fica me devendo, hein? Eu vou assombrá-lo enquanto ele faz o número dois. Bora lá, professora. Estou muito ansioso para a primeira aula. Eu quero aprender mais para ser mais malvado. Se é que tem como, né? Porque eu sou muito malvado. Zap, é um vilão muito famoso no YouTube. Ah, ele adora fazer piadinhas. Mas se tem graça, eu vou deixar vocês responderem. Arlequina, você sabe qual é a piada mais curta do mundo? Não, qual é? Eu adoro piadas. Piu. É piu, entendeu? Muito bom isso aí. Adorei. Nossa, por que eles estão rindo disso? Tão patético. Ai, como eles são crendes. Acho que falta inteligência. Chega, chega, chega de baderna. Se não, eu vou chamar o diretor Senhor Malvado. E vocês sabem bem como ele é. O nome já diz tudo. Mais um dia sem conseguir capturar aqueles humanos. Ratinho, o que eu faço? Só tem eu e você aqui de inteligentes. Por que aqueles vilões são uns imprestáveis? Eu não vejo a hora de ter aqueles canalizinhos na minha mão. Aqueles youtubers vão ensinar as pessoas, os seguidores deles a serem malvados igual nós, né Ratinho? Então esse é o chefe dos vilões. O diretor Senhor Malvado. Caramba. Era pra isso que eles queriam roubar os canais. Sim. Ei, seus pirralhinhos. Estão vendo em cima da mesa de vocês? Se vocês têm alguns livros. Essas serão as matérias que nós iremos estudar. Monstrologia. Línguas mortas. A história dos mortos-vivos. Sustologia. E também teremos arte sombria. Mas vocês não terão o livro. Eu irei entregar pra vocês quando for necessário. Eu adoro monstrologia. Mas eu sou péssima nessa matéria. E no que você é boa, hein, garota? A história dos mortos-vivos. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Susto? É comigo mesmo, pessoal. Eu só vou tirar 10. Escutem o que eu estou falando, hein? Bobinhos. Esse povo aí se acha. Quero só ver no dia da prova. Nossa, mas isso aqui é muito fácil. Essas matérias são todas muito fáceis. Afinal, eu sou muito bom em todas e é muito fácil ser bom porque eu nasci com o dom de ser malvado. O pessoal tá todo mundo preocupado com as matérias, mas eu só tô querendo ir embora. Mas o dia até que passou rápido hoje. Pudinzinho, vai ter festa na sua casa? Que dia e que horas que vai ser? Ai, eu tô tão animada. Sim, querida. Vai ser hoje, depois da aula. E pessoal, está todo mundo convidado aqui, tá? Quero todos lá. It, Zap, Mulher Gato, Loira do Banheiro, estão todos convidados, hein, pessoal? Eu adoro uma festinha de madrugada. Ainda mais se tiver crianças. Eu vou também. Será ótimo eu pegar algumas coisinhas emprestadas. Ah, eu não vou, não. Vamos, Loira, pra festa. A sua presença deixa a festa muito mais legal. Como assim, Zap? Não, é... Desculpa. Não, é... A sua presença e a de todo mundo, né, faz a festa ficar legal. Não é só porque é você. Tá, tá. Vou pensar. A aula já acabou. Podem ir embora, seus vilãezinhos. Mas amanhã vocês voltem, hein? Então, pessoal, agora que vocês já conhecem os personagens e nós já sabemos que vai ter uma festa, nós vamos continuar a contar a história. Família Diária da Gêmea. Hoje, nós vamos contar mais um capítulo da escola de vilões. Logo, ao final da aula do primeiro dia, os vilões estavam super animados para ir à festa. E aí, galera, a aula acabou. Vamos todo mundo lá pra minha casa, vai ter uma festança. Nossa, eu tô tão ansioso pra essa festa. Ah, eu adoro uma festinha. Bora, bora, bora. Eu vou nessa festinha aí. Mas só pra depois vocês não ficarem me chamando de antivilões. Pô, Coringa, até que enfim fez uma, hein? Será que vai ter algumas vilãzinhas lá pra mim? Ai, eu nem tava muito animada pra essa festa. Mas talvez eu possa fazer umas comprinhas hoje. Ai, até que enfim gerei essa aula de Sustologia. E agora tá na hora de eu investigar onde vai ser essa festa do Coringa. Eu vou dar um jeito de ir. Nas ruas sombrias da cidade maléfica, lá se encontrava a casa do Coringa. Eu não sei qual é a graça que esses vilões veem nessas festas. Eu acho ótimo para pegar algumas coisinhas sem ninguém perceber. E loia, você bem arrumada, né? Uma vez na vida faz bem. Pra mim, isso é uma perca de tempo. Eu poderia estar estudando pra virar uma vilã mais esperta do que eu sou. Bem mais poderosa. Loira, quer ouvir uma piada? Não, Zap. As suas piadas nunca têm graça. Eu quero. Fala aí, Zap. Eu quero. Eu adoro uma piada. Sabe por que a água foi presa? Por que? Por que, Zap? Eu quero só ver. Porque ela matou a Cid. Ah, muito boa. Eu adorei. Ah, essa foi boa. Vamos, loira. Você precisa concordar. Tá. Essa foi um pouco melhorzinha. Foi ótima. Foi ótima, loira. Que bom que você gostou, loira. E aí, Coringa? Que que é isso? Que estilo é esse? Viu? Gostou de chapéu? Ficou da hora, hein? Olha lá, olha lá. O Zap tá caidinho pela loira do banheiro. Cabeiras me mordam. O Zap. Mas, peraí. Ele tem que aprender com o Coringa aqui, né? Eu sou o mestre das meninas. Só você que acha isso, né, Coringa? Nossa. Até a loira tá sendo paquerada pelo Zap. E eu aqui, sem nenhum companheiro com agosto curto. Não seja por isso, gatinha. Se quiser, eu posso te dar umas aulinhas de praia e melhorar os roupos. Ô, parecinho. Dá uma amameada aí nos pesadelos, viu? Foi coitado. Eu, hein? Vou dar uma voltinha por aí. Não sabe o que tá perdendo. Pudinzinho, essa sua festa tá uma rasa. Ah, você sabe como que é, né, Arlequina? Minhas festas sempre são de bombar. Todo mundo ama minhas festas. Olha, o Zap tá ali. E vem? Eu vou lá falar com ele. Ele é meu amigo, né? E aí, Zap, beleza? Af, não acredito. O Coringa já foi atrás do Zap. E aí, Zap? O que você tá achando da festa? E aí, Coringa? Essa festinha tá uma ouve, hein? Muito boa. Percebi que você está interessado na loira, né? Hum, ah, é? Você percebeu? O Zap? É isso mesmo que eu estou ouvindo. Ele está apaixonado por mim. A loira do banheiro se controla, loira, se controla. Você é uma vilã muito má. Relaxa, Zap, seu segredo. Está muito bem guardado comigo. Pode ficar tranquilo. E comigo também. Nossa, estão todos descobrindo que o Zap gosta da loira. Até a loira já tá sabendo. Daqui a pouco a escola inteira vai saber. Mas quem que tá espalhando isso? Então, galera, quando eles eram adolescentes, a loira teve um caso com o Zap. E depois casou com o Itchacoito e teve um Itzinho. Sim, que história complexa. Nossa, eu quero ver qual vai ser o final dessa história. Estou curioso. Continuo, continuo. Fico aliviado, mas ninguém pode saber, hein, Coringa? E se alguém descobrir, eu vou negar. Zap, confia em mim. Pode ficar tranquilo. Não tem pra que ter estresse. Eu só estou aqui pra te ajudar. Tá uma dica, sabe como é, né? Loirinha, tá fazendo o quê? É, 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 nada. Eu tô só descurtindo esta festa. Então, você viu que o Coringa tá no maior papinho com o Zap? Não, nem reparei. Eu nem reparei no Zap. Não sei não, hein. Eles estão aprontando alguma. E aí, rapaziadinha? O que que tá pegando aí, galera? Nada, 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 nada. Isa. Se for o negócio da loira, eu já tô sabendo, hein. Negócio da loira, não sei de nada. Tá vendo palhacice onde não tem. Galera, eu vou dar uma atençãozinha ali pra Arlequina, porque já é apaixonada em mim. Depois eu volto, galera. Já volto, tchau. Então o Zap quer me deixar de fora, né? Caramba, ele vai ver só. Oi, querida. Tudo bem por aqui? Nem bem, budinzinho. O quê? Mas essa agora, o que que eu fiz? Eu sei que você está aprontando alguma coisa com os meninos. Não sei o que é, mas sei que tem algo de errado. Mas, querida, não é sobre mim. Você vai ter que ficar de fora dessa. É coisa dos vilões. Não é minha. Ah, é? Eu odeio ficar de fora. Ele vai ver só. Loura! Vem aqui, amiga. Ai, essa menina não tem jeito. Ai, Arlequina, o que que você quer? Não sei, mas eu vou descobrir. É, precisamos da mulher gato. Você viu ela por aí? Não faço ideia de onde ela esteja. Já faz maior tempo que ela sumiu. Eu ouvi meu nome? Sim, amiga. Estávamos te procurando. Amiga, olha só quem apareceu. Então, agora eu posso ir. Ir aonde? Agora, o nosso trio está completo. Trio? Iupi! Eu não faço parte de nenhum trio. Agora faz. Os meninos têm um trio. E nós temos outro. Muito mais divertido e legal. Meninas, meninas. Me deixem falar com a loira rapidinho. Claro. É bom que eu já dou fora daqui. Gente, você não precisa pedir para elas para falar comigo. Pior foi? Mas, Arce, o nosso grupinho já se desfez. Que desunido! Nossa, loira. Estava reparando. Você está cada dia mais linda. Mais linda? Eu? Quer dizer, linda você sempre foi. Mas agora você está um arraso. Ah, obrigada, It. Imagina. Ah, espera. Você está querendo a minha ajuda para a lição de casa? Lição de casa? Loira, eu não estou nem sabendo de lição de casa. Ah, você não me engana. Pode tirar o meu cavalinho da chuva que eu não vou ajudar ninguém com a lição de casa. Aqui, menina, não é nada disso. Eu só estou te elogiando mesmo. Ah, se é assim, então você merece um beijinho. Zap, você está vendo o que eu estou vendo? A loira está beijando o It. Sim, eu estou vendo. Eu acho que eu vou embora. Nossa, olha só o que o It a coisa fez. Ele traiu a confiança do Zap, porque ele já imaginava que o Zap gostava da loira e mesmo assim foi lá dentro de cima dela. Mas o Zap não contou nada para o It. Deixou ele de fora. Mas todos da escola de vilões já sabiam. Estava nítido. Eu chico mais com o Zap com a loira, não sei vocês. Ah, eu prefiro o It a loira. Eita, que a loira está sonhada hoje. Gostei. Essa festa vai dar o que falar. Alequina, Alequina, você viu os dois ali se beijando? A loira e o It? Eu vi sim. Os novos namoradinhos. Bem que podia ser a gente, né? Eita, vai começar a melação. E eu... Ah, pudimzinho. Você não está merecendo, não. Me deixou sozinha a festa todinha. Mas, querida, eu tinha que dar atenção para os outros vilões. Eles são meus amigos. Eu adoro um beijinho. E... Até que é verdade, né? Ele precisava de dar atenção para as outras pessoas. Aliás, a festa é dele. Eu vou dar um beijinho nele. Alunos, cheguei para detonar esta festa. Eita, tem gente se beijando ali. Ah, cheguei, alunos. Mas, que vai ser desanimado é esta? Que comece a festa. Vai, vai, malvado. Eu acredito que a loira fez isso comigo. Eu chamei ela para ir na festa. E ela acabou beijando o It. Se eu não tivesse chamado ela, ela nem iria na festa. Por que acontecem essas coisas só comigo? Eu não mereço sofrer assim por uma vilã. O Zap ficou muito triste. O It não podia fazer isso com o Zap. Ele deu dó. Mas eu estou muito curioso para saber o que vai acontecer no próximo capítulo. Porque o Zap não merece tudo isso. E se eu também for brigar muito de alguma satisfação? É. Mas o mais óbvio que aconteceu foi a Arlequina ter beijado o Coringa, né, pessoal? É doida para o Coringa. E eles estão juntos até hoje, né, amor? Sim. Eu estou muito ansiosa para o próximo capítulo, pessoal. Vamos ver agora o que vai acontecer no segundo dia de aula. Vamos lá. Antes tarde do que nunca, né, galerinha? Cheguei. O que houve, Arlequina? Ah, eu fiquei acabada com a festinha de ontem. Não é fácil. Será a última e ir embora. Você ficou lá até o final? Caveira saltitantes. Eu é que não fico. Deve estar desacostumada. Claro, mas ninguém dá festas nesse lugar. E aí, Coringa? Qual que vai ser a próxima festa? Calma lá, Penny. Você já está querendo dar umas bitoquinhas na loira? Coringa, abaixe os arrepios aí. Aquilo foi só um agradecimento. Loira, não seja tímida. Ai, me... Au! Outra festa cairia bem. Mas não na casa do Coringa. Lá não tem muitas coisas interessantes. Zarp, está tudo bem? Você foi embora cedo ontem. Está sim. Eu só estava um pouco cansado, né? Porque eu estava dançando muito na festa. E eu até percebi que a loira e o It aproveitaram bastante a festa, né, Alequina? Aproveitou mesmo. É que você não viu o Coringa e a Alequina, Zarp. Você não deveria ter ido embora, né? O quê? Nossa, o Zarp está super tristinho. O que será que aconteceu? Deve ter a ver com o meu beijinho com o It a Coisa. Hoje, aqui está parecendo a feira dos peixes podres. Esses vilões não param de falar. É que a festa foi assombrosa, gatinha. Aham, estou sabendo. Já anoiteceu? Que horas são? Já é meia-noite, professora. Meia-noite? Já passou metade da aula. Agora pronto. Essa professora vai pirar nas caveiras. Eu adoro os vilões piradinhos. São os melhores. Até porque eu sou muito normalzinha. Então eu gosto de ter os piradinhos comigo. Todos peguem a matéria de sustologia. Estão todos falando da festinha de ontem. Mas eu quero só ver como vocês estão no susto. Mal posso esperar para reprovar esses vilõezinhos. Caveiras saltitantes. Sustos é comigo mesmo. Pois eu adoro assustar umas criancinhas. Quanto mais eu assusto, mais eu me alimento delas. É o que veremos. Esses vilões, eles me cansam. Nossa, eu estou um pouco enferrujado. Mas nada que voltar ativa não resolva. Sustos? Bem que poderia ser nos banheiros. Ai, eu sou péssima nessa matéria. Se tirarem nota baixa, estarão fora da escola de vilões. Aqui só tem espaço para os melhores. Sustologia é o que mais se usa para avaliar um vilão. Se você não é assustador, que tipo de vilão você é? A professora está mais sinistra do que o normal hoje, hein? E você, por acaso, está com medinho? Óbvio que não, seu palhacinho cabeçudo. Só estou comentando. A prova de hoje vai ser difícil. É mesmo? A professora só está causando pânico. Você calma, hein? Mudinzinho, eu estou com morcegos na barriga. Eu não sou nada boa nessa matéria. Fica tranquila, querida. Você consegue. Eu confio em você. É, Arlequina. Você consegue. Se estudar para assustar. Vocês são meio... Não sei. Vocês não pensam. Para assustar, não precisa estudar. Para assustar, é natural. O vilão tem que nascer com o dom de assustar. Mas eu não sou nada assustadora. Eu sou é muito linda. Silêncio. Que comece a prova. É o segundo dia de aula. E a professora já está passando prova. Tadinha, Arlequina. Ela não está nada segura. Tadinha mesmo. Eu que não queria estar na pele dela agora. Lembrando que vocês estão na minha escola. E eu não me assusto facilmente. Mulher gato. É sua vez. Você que vai começar. Eu? Afino. Ok. Eu vou usar as minhas técnicas de roubo sombrios. Nada surpreendente. Mas você foi boa. Nota 8. 8? Mas ela foi incrível. Ai, cabelos me mordam. Zap. Sua vez. Claro, eu estou preparado. Mas professora, vem aqui. Você fez alguma coisa no cabelo? Alguma hidratação? Porque hoje você está mais bonita. Você colocou minhocas mortas na hidratação do cabelo? Eu não sei. Você está muito bonita hoje. De verdade, professora. Me zap. Você percebeu? Agora chega de distração. E me deu um susto. Espertinho. Deixa comigo. Olha só. Muito bom. Nota 9. Gostei de ver zap. Obrigado, obrigado. Metido. Loia. Me surpreenda. Eita. Essa foi boa. Parabéns, loira. Eu não esperava menos de você. Nota 10. Eita coisa. Ou melhor, Pennywise. Me mostre o que você mais sabe fazer. Ou será que você só sabe assustar minhocinhas? Eu sou um palhacinho tão bonzinho. Nota 10. É por isso que as crianças têm medo de você. Eu sou muito bom mesmo. Só falta eu e o pudimzinho. Ai, eu não quero ver. Calma, querida. Coringa, pense em ratinhos mortos e fique calma. Hum, ratos mortos. Coringa, vamos ver como você está. Veja e aprenda, querida. O Mickey. Azar, azar, azar. Vai por cima. Ótimo, Coringa. A sua nota não poderia ser outra. 10. Eu ganhei nota 10. Eu sou incrível. Arlequina. Sua vez. Se essa garota aí for melhor do que eu, é abóbora podre. O que é abóbora podre? É quando algo é combinado, Azar. Me desejem azar. Mas o que é isso? É uma pegadinha? Não. É um susto. Querida, eu acho melhor você ficar quieta. Ai, que medo. Sua nota é zero. Isso foi um estudo para mim. Que tipo de vilão você quer ser? Nota zero. Menina, é melhor você ficar quieta. Deixa eu pegar fogo, loira. Eu adoro entretenimento. Querida, fique tranquilo. Eu vou resolver isso. Vai? Mas como é o pudimzinho? Eu tenho minhas artes maléficas. Eu não estou gostando nada disso. Nem um pouco. Eu também não. Mas se o Coringa não fizer nada, a Arlequina vai ser expulsa. Eu não posso ser expulsa. Nossa, eu não estou gostando nada do que vem por aí. Na verdade, eu estou bastante curioso também. Eu também. Eu quero muito saber o que o Coringa vai fazer para ajudar a Arlequina. Sim. E se vocês também estão curiosos, comentem aqui embaixo. Hashtag Curioso. É isso aí, pessoal. E já deixa bastante like. Não pode ser expulsa, Arlequina. Ah, não, professor. Eu não posso. Deveria ter pensado nisso antes de me assustar com aquele susto frajuto. Hum, Arlequina, por falta de nota na principal matéria dos vilões, você está expulsa dessa escola. Ah, não. Eu não acredito. E agora? E como castigo, todos os vilões serão punidos. Vocês irão para a escola de vilões, onde não é permitido poderes e aparência de vilões. Ou seja, serão quase humanos. Esse é o pior castigo. Não. O pior é a professora. Que sou eu. Na pior versão de todas. Bom dia, mamãe. Sejam bem-vindos à escola de vilões. No mundo humano. No mundo humano. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Nós vamos estudar de manhã agora. Bom dia, professora. Fala, rapaziadinha. Bom dia, professora. Eu posso falar? Eu posso falar? Claro, doira. Pode falar, sim. Eu não sei se você se lembra, mas eu tirei 10 na matéria de sustologia. Eu também tenho que ser castigada? Se um de vocês fizer algo de errado, todos serão punidos. Isso serve para vocês aprenderem a trabalhar em grupo. Certo, professora? Eu concordo totalmente. Isso vai ser muito bom. Ou não. Hora da lista de presença. Arlequina. Presente, professora. Coringa. Oi, gatinha. Oi, eu do banheiro. Sei que está aqui. Eu não perco uma aula. Tenho o Aide. Me chame de It, a coisa. Celina. Miau, miau, miau. Zaque. É nóis, professora. Eu não estou gostando da minha personalidade sem poderes. Eu sinto que eu estou mais durão. Mas eu estou sem poderes. O que adianta ser durão e não ter poderes? Bem que a professora falou que a gente perdeu todos os poderes. Nossa, minhas roupas estão lindas. Que colares bonitos. Eu estou muito elegante. Lembrete, lembrete que eu vou viajar esse final de semana e já está tudo pago. Mesmo que eu reprovei. O papai e a mamãe, eles fazem tudo o que eu quero mesmo. Ah, Patricinha. Ai, eu vou contar tudo com meu pai. Parece que eu estou no corpo de uma criança bagunceira. Eu estou adorando isso. Eu já era estiloso antes. Mas olha agora. Eu estou muito mais estiloso. Agora eu vou arrasar. Gosto do meu estilo intelectual. Parece que eu estou até mais inteligente. Mó vontade de jogar um foot. Professora, libera nós aí para ir no banheiro ali. Eu vou num pulo e volto no outro. Não, agora não, sabe? A aula acabou de começar. Vamos para as atividades do dia. Opa, finalmente. Vamos fazer uma atividade oral de perguntas e respostas. Para cada resposta correta, você ganha um ponto. Será que dá para comprar esses pontos? Profe, só pode responder uma pergunta? Não, loira. Quantas souber, quanto mais perguntas responder, mais pontos você vai ter. Ótimo. Eu vou ser a melhor. Primeira pergunta. Qual o famoso monstro verde com parafusos? Eu sei, eu sei, eu sei. Ai, não lembro. Pensa, 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 pensa. Oh, é um look. Ele é verde. Mas não é um monstro, Zap. É o... Frankenstein. Gente. Era o que eu ia falar. Ei, bobão. Foi mal aí, foi mal aí, foi mal aí. Virou bagunça, virou bagunça. Esse aí é famoso? Eu nunca ouviu falar. Não se espera muito de quem reprove em sustologia. Certa resposta, Ed. Um ponto. Próxima pergunta. Como é que as bruxas voam quando está chovendo? De rodo? Olha, tu é inteligente mesmo, hein? Não, essa foi muito boa. De rodo. Essa foi muito boa. Nas chuvas, as bruxas usam uma proteção mágica, professora, para não se molharem. Mulher gato, desde quando você virou palhaça? Loeira do banheiro, parabéns. Um ponto. Ô, Coringa, você viu o que a professora falou? O que ela quis dizer com o palhaço? Nós somos palhaços. Eu ouvi Pennywise. Só que vamos ficar quietos por enquanto. A vingança é um prato que se come frio. E eu não posso ficar sem nota agora. Arlequina, agora eu quero te avaliar. Só você pode responder essa pergunta. Ô, professora, não tem um pão duro aí, não? Tô na fome, hein? Eu também tô com fome. Ô, Zafi, a Arlequina deve ter ela. Tô da Patricinha. Ô, Patricinha de Iberleve e Rios, você não tem uma bolachinha aí, não? Por favor. Não, eu não sou o mercado. E eu nem como esse tipo de coisa. Preciso fazer dieta para manter esse corpinho. Ih, toda frecurentinha aí, toda frecurentinha. Silêncio, silêncio. A Arlequina, quantos pescoços um vampiro consegue morder em uma noite? Eita, essa é bem difícil. Ainda bem que essa não foi pra mim, me livrei dessa. Foi por pouco. Quero só ver se ela vai conseguir responder essa pergunta. Eu estudei muito ontem e essa pergunta tá muito difícil. Hum, mil e quatrocentos, mil e quatrocentos e setenta. Mil e quatrocentos e setenta e sete. Acertou! Se não mente, né, Arlequina? Um ponto. Yes! E aí, gatinha, você vem sempre aqui? Sim, sempre quando eu não quero que ninguém me incomode. Quem que precisa de você? Por essa eu não esperava. Ô, It, não vai sortar essas lágrimas no banho não, hein? Chorar? Até parece que eu vou chorar. Eu sou durão? Está gostando da nova escola, querida? Tô não, pudimzinho. Por quê? Essa professora não sabe de nada. Como assim, querida? Eu não estou entendendo mais nada. Ela fica perguntando tudo pra gente. Isso é o que as professoras fazem, Arlequina. A nossa professora é muito inteligente. Inteligente sou eu. Inteligente, bonito e charmoso. Você é pouco convencido, né? Ô, professora, já acabou a aula? Professora, libera nós aí. Tô numa fome. Calma, Zap. A aula já acabou. E estão todos liberados. Até o próximo dia de aula. Até que enfim. O falo acabou. Vamos lá, vamos embora. E eu preciso falar com a Arlequina agora. Tomara que ela não vá embora rápido. Arlequina, Arlequina, espera. Vamos de fute então, né? Agora, bora lá. A aula acabou. Pode ir embora. Ainda bem. Arlequina, Arlequina. Espera, eu preciso te falar uma coisa. Nós viramos humanos e parece que eu estou sentindo uma paixão bem forte por você. Parece que eu estou te amando. Ai, pudinzinho. Tarde demais. Na nossa versão de vilões. Eu gostava muito de você. Mas, agora, como humana, eu já não sou tão apaixonada assim. Como assim, Arlequina? Nós somos o par perfeito. E agora que somos humanos, nós podemos ter uma vida normal. Igual de todos os casais. Então, pudinzinho, olha só pra mim. Como eu estou bonita, bem vestida. E você, você tem um estilo esquisitinho, né? Não, meu estilo... Arlequina, eu sou muito bonito. Olha o meu estilo. Eu tenho um chapéu. Eu tenho um cabelo muito bonito, verde. Uma gravata. É, pudinzinho, nós podemos ser grandes amigos. E se você realmente me ama, vai ter que ralar pra me conquistar. Bom, eu já vou indo. Eu tenho manicure agora. Beijinho. E vocês, menininhos e menininhas, se vocês gostaram da nova escola de vilões, já deixe seu like aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal.